Crianças, adultos e idosos, os pequenos vieram a caráter em clima de Natal. A Praça da Revolução, no centro da cidade, ficou pequena para tanta gente, assim como esse trecho da Avenida Getúlio Vargas. Na noite de sábado, 7 de dezembro, essa região tornou-se o principal ponto turístico da capital. Eram famílias, amigos e conhecidos que vieram prestigiar o acender das luzes de Natal. Depois da contagem regressiva, o espaço ganhou brilho, cores, vida e luzes no céu. Teve Papai Noel, muitos abraços e as tradicionais fotografias. Afinal de contas, a arte das cores, o brilho e os desenhos encantaram a todos. Ah, eu amei, ficou muito lindo, maravilhoso. Esse ano está muito melhor do que todos os anos. Foi um Natal, assim, que essa praça aqui nunca esteve tão linda enquanto a gente está esse ano. O gestor, Tião Bocalon, disse ainda que o investimento de quase 4 milhões não vai afetar em nada a administração municipal. O momento em que a alegria começa a tomar mais conta dos corações do que durante o ano todo, que é exatamente com esse espírito natalino. Então, hoje, pra mim, é um prazer muito grande poder estar aqui pra gente fazer, acender as luzes do Natal de Vida, Esperança e Dignidade 2024. Tenho certeza absoluta que a população vai verificar que está um pouco diferente do ano passado e está bem mais bonito. É isso, todos os anos melhorar, porque a nossa população merece. O brilho de cada decoração empolgou e emocionou a todos. Gostei, tá lindo, tá mágico. Bem interessante. Dá de vir com a família. Meu Deus do céu, guardando memórias. Até o próximo dia 6 de janeiro, esse será o cenário na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco.